Olá você que acompanha o GO em Foco, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado pela sua audiência. Hoje é dia de entrevista e nós vamos conversar com ela, a piloto de motocross, Sara Raquel, aqui de Palmeiras de Goiás. Tudo bem Sara, é um prazer tê-la em nosso programa. Oi, tudo bem, também é um prazer estar abrindo essa oportunidade para me falar um pouco mais da minha carreira para vocês. Sara Raquel, então vamos começar, você iniciou a carreira do motocross por influência dos pais, como é que foi? Conta para a gente um pouquinho e com quantos anos você começou? Foi, foi tudo por uma influência mesmo, porque a minha mãe com uma semana antes de casada, meu pai começou a andar e depois que eles casaram, um ano depois eu nasci. E com três anos de idade meu pai conseguiu me dar uma motinha e na época não era uma de motocross, mas já era uma moto. E eu fui apaixonando, cada vez mais amor no motocross e com sete anos de idade eu comecei minha carreira andando no Goiano de motocross, na cinquentinha. E como é que é para você hoje, já com 14 anos, participar inclusive do campeonato brasileiro? Para mim é uma honra, primeiro eu quero agradecer a Deus, porque sem Ele nada disso tinha acontecido, mas é muito bom, é uma experiência que não dá para explicar. É uma emoção muito boa saber que eu estou curtindo motocross juntamente com a minha família, apoiando do meu lado, é uma experiência muito boa, não tem explicação. Como é que você concilia o estudo, a escola, com os treinos e com a competição? Hoje é um pouco difícil, porque agora eu estou com 14 anos, no nono ano, quase indo para o ensino médio, e o brasileiro, goiano, tem dia que eu chego aqui, na segunda-feira, às seis horas da manhã, tem que tomar um banho, vestir a roupa e partir para a escola, é bem difícil, mas Deus vai ajudar a gente e vamos com tudo, rebentar na escola e no motocross. E como é que é para você conviver com o motocross, que é um esporte dominado por homens, e as mulheres estão chegando aos poucos, como é que é para você vivenciar essa parte com os homens? Para mim, eu comecei a correr com os homens, eu tinha sete anos, e eu corri dos sete anos até os onze anos. Aí depois que surgiu a categoria feminina, eu nunca mais andei com homem, mas esse ano eu já comecei andando com homem na categoria MXF, ou na categoria estreante, MX2 Junior, e foi uma experiência muito boa, porque para mim, voltar a andar com os homens foi bom, é uma experiência a mais, para a gente ter mais malícia, como o povo fala, para ter mais experiência em cima da moto, para dar conta de atacar mais, é uma experiência muito boa. Em 2018, você está participando do campeonato goiano, teve a primeira prova, chegou em segundo lugar, e também no campeonato brasileiro teve um probleminha, caiu da moto, mas também ficaria em uma boa colocação se tivesse concluído a prova. Sim, no brasileiro eu não comecei muito bem, fiz os meus treinos, consegui ficar em quarto lugar no cronometrado, mas já no domingo amanheci não muito boa, e consegui cair no warm-up. Aí eu fui para o hospital, tomei um medicamento lá, não quis ficar lá de jeito nenhum, fui lá correr, e quando eu voltei eu fiquei 90% da corrida em terceiro lugar, uma colocação muito ótima para um brasileiro de motocross, mas faltando três voltas, eu já estava, como eu tinha machucado no warm-up, eu já estava meio dolorida, e a menina foi, conseguiu me passar, mas já é uma colocação muito boa, porque só de eu ter conseguido correr já foi muito ótima. E no goiano eu não consegui, sim, foi ótimo, resultado em segundo lugar, mas para mim melhor seria o primeiro. Vamos começar melhor na segunda agora, e ver se conseguimos ser campeã de novo esse ano, se Deus quiser. Sara Raquel é a nossa entrevistada hoje aqui no GO em Foco Entrevista, piloto de motocross, aos 14 anos, com um talento imenso, fazendo sucesso no campeonato goiano e também no campeonato brasileiro de motocross. E a questão dos patrocinadores, isso é importante para você também, né? Chegar em primeiro, segundo, terceiro, ter essa carreira, também tem que ter os patrocinadores até para manter esse trabalho, né? É, sim, os patrocinadores ajudam muito, porque se não fosse nenhum deles hoje, eu não estaria aqui, porque eles me ajudam, né? Me fornecem muitas coisas. Eu tenho apoio da Circuit, me patrocina, a Circuit me fornece roupa, alguns protetores para moto, MR Proc, me fornece joelheiras, let brace, que é para proteção. Eu tenho o patrocínio da SZ Graphics, que me fornece muito gráfico, patrocínio também do barbante suspensões, que coloca a minha suspensão no jeito para me andar com conforto na moto, da Qualy Soluções, que me fornece produtos para a moto. Agora eu estou começando também com a Show Radical, que tiram as fotos muito massa, muito top a foto que eles tiram. E eu tenho o patrocínio da Academia Boa Forma também. Aí na Academia Boa Forma, inclui as minhas duas personagens, a Daiane e a Nayara, e a minha nutricionista, a Daniela. Inclusive, para você que é empresário aqui de Palmeiras de Goiás, e está querendo divulgar mais a sua marca, eu estou querendo patrocínios, para mim está levando a marca de vocês em todas as corridas que eu for. Muito bem, nós entrevistamos hoje a piloto de motocross, Sara Raquel, que tem feito uma bela campanha no Campeonato Goiano, e também no Campeonato Brasileiro, 2018 já começou também com o pé direito. Muito obrigado. Eu que agradeço por ter essa oportunidade muito boa de estar mostrando um pouquinho da minha carreira para vocês. É isso aí, o Geo em Foco volta na próxima semana com mais uma entrevista. Você pode acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais Geo em Foco, também pelo site geoemfoco.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Obrigado. 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 Obrigado.